Sabe aquele banho gostoso que a gente toma antes de dormir, pra dormir fresquinho, cheirosinho e refrescante? Esse é o melhor horário pra você também cuidar da sua pele. Porque um banho quentinho vai deixar os seus poros bem dilatados e pronto pra receber a hidratação do jeito certinho. Sem falar que alguns dos itens, por exemplo, esfoliação, não são legais de você fazer e depois sair no sol. Então de noite é sempre o melhor horário pra fazer esses tratamentos um pouco mais pesadões, mais potentes. Todos os tratamentos que eu vou mostrar aqui, assim que eu sair do banho, o ideal é que você faça de duas a três vezes por semana. Não precisa fazer todo dia, mas quanto mais vezes você fizer, quanto mais semanas seguidas você fizer duas ou três vezes, mais resultado você vai começar a ver com o longo do tempo. Antes de começar os nossos tratamentos caseiros, a melhor coisa é deixar a pele bem limpinha. Tem que limpar ela bem, lavar ela com gosto, assim, tirar todas as impurezas. E o melhor jeito que eu encontrei de tirar todas as impurezas do meu rosto foi usando o meu Luna Mini 2. Ele limpa muito melhor do que se você espalhasse com a mão e esfregasse com a mão. A mão nunca vai tirar a mesma coisa que o Luna Mini. Sem falar que ele também prepara a sua pele pra receber os tratamentos em seguida. Faz com que toda a hidratação seja absorvida mais fácil pela sua pele. E também é maravilhoso, né gente? É tipo uma massagem particular no seu rosto e é sempre bom. É sempre um momento também pra relaxar, porque cuidar do seu rosto é muito mais do que só passar um monte de creme. É um momento que você separa pra você cuidar de você mesma. Até porque você merece. Independente dos sonhos que você queira realizar no mundo, em primeiro lugar sempre está você. O primeiro item que a gente vai fazer aqui é um tônico caseiro. Esse tônico pode ser usado nas manhãs e também à noite. Você vai precisar de 80ml de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã é muito bom pra pele, uma das melhores coisas. Porque a acidez dele faz com que os poros fechem, reduz a oleosidade da pele, melhora a acne. Ele também tem ação bacteriana, restaura aquela acidez da pele que a gente tem que ter, melhora a coceira de ferimentos, então se você está com bastante acne ele vai melhorar. E também ele equilibra o pH da pele, dentre muitos outros benefícios. Então pode tacar o vinagre de maçã ali, sem dó, porque ele vai ser muito bom pra você. E agora você também vai precisar de 5 gotas de própolis. Não brócolis, própolis. Eu falo pra ela, vai lá, vai na farmácia e compra própolis. Você disse... Própolis! Você disse, compra brócolis e compra... Eu falei, vai na farmácia, compra vitamina E e própolis. E ela vem... Por isso que você demorou. Deixa que eu morro. O própolis é outro item que, meu Deus, é muito maravilhoso. Tanto pra saúde quanto pra pele. Ele é um antioxidante natural, antibactericida, antifúngico, tem efeito cicatrizante. É, gente, também ajuda pra espinha, olha aí. E além disso, própolis também estimula a imunidade celular. Chique, né? Uh! Não é desse celular que você tá falando, a gente tá falando de células. Do nosso corpo. E da nossa pele. É, a gente não perde a oportunidade de fazer as piadocas, né? Você vai usar também uma colher de sopa de aloe vera ou babosa. Aqui em Curitiba a gente chama de babosa. Como eu não achei babosa natural, que coisa difícil, né? Na casa da minha avó tinha um monte e agora eu não consegui encontrar. Por isso eu usei ele em forma de cosméticos, né? Comprei um creme de aloe vera e passei. Também serve. Você pode usar natural ou pode usar o creme de aloe vera. A aloe vera, ela combate rugas e funciona como um hidratante natural. Além de também ser anti-inflamatório e cicatrizante. Gente, essa receita tá ficando cada vez mais maravilhosa, né? Fala sério. A aloe vera vai ajudar muito, principalmente se você passar ela antes de dormir. O óleo essencial de aloe vera equilibra o corpo. Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto emocionalmente. E vai te ajudar muito mais a ficar calminho, relaxado. E vai te ajudar a combater a insônia. Olha só que legal. E falando em benefícios pra pele, ele também tem ação cicatrizante e regeneradora de tecidos. Como por exemplo, acne. Nem era pra ser uma receita pra acne, né? Mas acabou sendo. E por último, mas não menos importante. Uma cápsula de vitamina E. Que eu sempre uso nas minhas receitas. Tanto a cápsula de vitamina E, quanto o própolis, você compra na farmácia, tá? Talvez as outras coisas você encontre na farmácia também. Mas aí depende da farmácia. A vitamina E também, como vários ingredientes que a gente colocou no nosso tônico natural, também é antioxidante e cicatrizante. Mas o mais legal é que pra quem tá tendo a pele flácida, quem se preocupa com isso, ela aumenta a firmeza da pele. E participa na formação de colágeno. Além de ser um excelente hidratante natural. Caramba, hein? Até eu tô impactada com o meu próprio vídeo de tão bom que ele tá sendo. Já dá seu like aqui embaixo, viu? Que eu tô merecendo. Bom, é só você misturar tudo isso, vai ficar um líquido. Coloca num potinho de spray. E aí é só você, depois de lavar o rosto, sprayzar tudo isso com seu tônico. E você vai sentir os benefícios na hora. Que a sua pele vai ficar muito mais brilhante, muito mais iluminada na primeira passagem. Imagina com várias semanas de uso, né? Mas não acabou por aí, não. Próximo item vai ser um belo de um esfoliante. O primeiro item do nosso esfoliante é o café. Ah, o maravilhoso cafezinho que a gente vai tomar de manhã quando acordar. Também vai ajudar a gente agora nesse tratamento da noite. Ele tem componentes que atuam como hidratantes e protetor da pele. Além de estimular a síntese de colágeno e elastina. Evitando a exposição da pele aos raios solares. E gerando uma maior elasticidade e resistência da pele. Ah, falei bonito, né? Depois eu vou colocar uma colher de óleo de rosa mosqueta. Que não é segredo pra quem acompanha esse canal. Que é um dos meus itens favoritos e que eu mais amo. O óleo de rosa mosqueta combate sinais visíveis do envelhecimento. Envelhecimento, hidrata o rosto, dá brilho pra pele, ajuda a cicatrização. É um bactericida, combate a acne, aumenta a produção de colágeno, protege contra os danos do sol. E esses são só alguns. Eu uso muito o óleo de rosa mosqueta até pra passar em estrias. Porque ele é tão cicatrizante que ele diminui estrias. E pra você ter certeza do poder do óleo de rosa mosqueta. É um dos principais ingredientes do tão famoso farsali. Viu só? Chique, né gente? Chique demais. Ai, mas eu não tenho óleo de rosa mosqueta. Não tem problema. Você pode usar azeite de oliva que também tem ótimos benefícios. Ou óleo de coco. Aí você usa o que você tiver na sua casa. Mas, vale a pena pensar em comprar um óleo de rosa mosqueta, viu? Tem um estoque na sua casa, porque eu tenho aqui na minha. E também, como eu já disse, os benefícios. Uma colher de vinagre de maçã e tá pronto o nosso esfoliante. É só botar no rosto e ir massageando circularmente com bastante cuidado. Não é pra arrancar a pele fora. É pra fazer com bastante cuidado, com bastante carinho. E você vai sentindo a sua pele se renovando. Massageia ali por mais ou menos um minuto. Enxágua. E pronto. Quer dizer, pronto nada. Próximo item. Eu sei que tudo que eu falei aqui é bom pra acne. Mas nem era o plano. Mas agora eu vou falar de um item que é bom pra acne mesmo. Que eu tinha planejado que seria bom pra acne falar disso aqui. Que é uma máscara sequinha pra você tratar a oleosidade e a acne. Essa máscara é boa pra quem tem pele oleosa. Pra quem tem a pele muito seca, aí eu já não recomendo tanto, tá? Você vai precisar de água de arroz. A água de arroz pode passar em qualquer pele. A água de arroz serve pra eliminar manchas que você tem no rosto. Então eu vou passar todo dia porque eu posso. É, essa parte você pode. É mais a esfoliação que você não pode usar todo dia, tá? Além disso, ela também combate espinhas, rejuvenesce a pele, combate rugas. Então é muito bom. E pra você extrair a sua água de arroz é muito fácil. Você vai pegar um arroz branco normal. Como aqui em casa a gente só come arroz integral, eu quis usar um arroz branco, peguei esse arroz japonês. Mas você usa o arroz branco que você tiver em casa, tá? E aí eu coloquei 50ml de água em um potinho com essa quantidade de arroz, que dá mais ou menos meia xícara. Boto 50ml de água e mexo com uma colherzinha. E você vai ver que a água na hora já vai começar a ficar branquinha. Separa, deixa ali por um minuto e depois você peneira essa água. Aí você vai acrescentar duas colheres de amido de milho. Você pode, com qualquer tipo de pele, passar a lavar o rosto com água de arroz. É muito bom. Agora o amido de milho é indicado pra quem tem a pele muito oleosa. Porque ele tem propriedades adstringentes que ajudam a absorver o excesso de oleosidade. Então você vai colocar ali na sua água de arroz duas colheres bem cheias de amido de milho. Vai mexer bem, vai ficar um líquido branco. E esse líquido você vai passar na sua pele e deixar secar. Não demora muito não. Coisa de uns 3 minutinhos. E você vai ver que a sua pele vai ficar bem dura. Ele vai formar uma máscara bem seca e bem dura e branca. Nessa hora tá bom, já pode tirar. Aí é só enxergar com água normalmente e... Vamos para o próximo passo! O próximo passo é uma receita super hidratante pra pele. Que vai deixar ela iluminada e muito, muito, muito macia. E o primeiro ingrediente que a gente vai usar é um sucão de cenoura. Pra fazer o suco de cenoura normal, pega o liquidificador, coloca lá meia cenoura ou até menos. Coloca um pouquinho de água que é só o suficiente pra você conseguir bater bem no liquidificador e ficar líquido. Você pode escolher coar, mas eu apliquei no rosto sem coar mesmo. Eu apliquei normal. Mas se você coar, você pode aplicar e nem precisa enxaguar muito depois se você for usar antes de dormir. Cenoura é outra coisa que salva a gente de ficar gripado. Tem muita vitamina boa. E também tem ácido lipoico que revitaliza o rosto e ajuda a turbinar o bronzeado. Olha só, se você quiser um bronzeado legal. É por isso que tem cenoura e bronze. Cenoura e bronze, entendeu? Ela é antioxidante, ajuda a combater radicais livres, evita o aparecimento de rugas e envelhecimento precoce da pele. E o próximo ingrediente é uma colher de mel. O mel é um dos ingredientes mais usados em cosméticos, em receitas caseiras também. Eu tentei não botar ele em todas, mas em todas as receitas dá pra encaixar o mel porque ele é maravilhoso. Ele é rico em minerais, enzimas naturais, vitamina e ajuda a limpar as impurezas da pele. Porque ele também tem poder antibacteriano. Viva as abelhas! O azeite de oliva todo mundo tem em casa, é maravilhoso pra comer, é super saudável, mas também é maravilhoso pra pele. Ele é capaz de prevenir o envelhecimento precoce, você acredita? Pois é, pois é, pois é. Ele é rico em vitaminas, antioxidantes, possui propriedades muito hidratantes que ajudam na limpeza dos poros. Então se você tem pele oleosa, não se preocupe. Olha o combate óleo e a sua pele vai ficar linda. É claro que vale lembrar que você tem que verificar dos ingredientes que eu tô mostrando aqui. Se você não tem alergia a nenhum dos ingredientes, tá? Se tiver alergia, não adianta, não vai fazer bem pra pele. Mas se você não tem alergia, vamos embora, porque esses são apenas alguns dos benefícios do azeite de oliva pra pele. Caramba, mano! Esse vídeo tá incrível! Tô orgulhosa de mim. Então é isso. Essa é a minha pele. Ainda tem muito tratamento pela frente. Eu tô tomando roacutan, então minha pele fica uma confusão, gente. Tem dia que ela tá linda, tem dia que a minha boca tá super ressecada, tem dia que tá tudo vermelho as minhas manchinhas, não sei porquê. Mas eu tô vendo muito, muito, muito progresso. Tem muito tratamento pela frente, por isso ela tá muito confusa. Mas eu tô amando esses cuidados de skincare. E você? Vai fazer? Se experimentar uma das receitas, me conta depois o que você achou. Tchau!